Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia, por favor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Esta matéria, o quadro jurídico está esclarecido, esta matéria implica, no entanto, informação, liderança e competência. E eu devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que quando se pede tranquilidade, nem sempre aquilo que nos tem chegado inspira essa tranquilidade. E são óbvios os exemplos, Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos, num dia em que a necessidade de isolamento e de afastamento por parte da Sra. Ministra, é desmentida pela Diretora-Geral de Saúde, a seguir é a própria Diretora-Geral de Saúde que diz que a capacidade está esgotada em termos de camas, depois é a Ministra que vem dizer que afinal não está esgotada, e não lhe falo sequer do exemplo mais gritante que foi a entrevista ao Expresso, em que quem tem obrigação de inspirar tranquilidade nos fala em 1 milhão de infetados e 20% de casos graves. Não é a melhor forma, na minha opinião, de inspirar tranquilidade. O que nós queremos saber, Sr. Primeiro-Ministro, é se está a ser feito tudo ou não. E por isso eu pergunto. O financiamento é necessário? É suficiente? Os meios são suficientes? Tem ou não o Sr. Primeiro-Ministro conhecimento que, por exemplo, na linha de apoio aos médicos, na LAMP que foi criada, há médicos a dizerem que pede informação e demora 2 a 5 horas até a terem uma resposta ficando os doentes numa sala, muitas vezes sem as condições necessárias à espera dessa mesma decisão. Pergunto-lhe também se e porquê que em Portugal, por exemplo, depois destas contradições, nós não estamos a fazer o controle para todos os países onde o vírus é relevante, designadamente não o estamos a fazer, por exemplo, tanto que aconteceu para a Coreia do Sul, que é um dos países com maior número de contágio, e porquê que nós não adotámos, desde o início, criando aqui a ideia que perdemos praticamente um mês e meio ou mais, por exemplo, o controle térmico nos aeroportos. Porquê que o controle térmico nos aeroportos, Sr. Primeiro-Ministro, não é feito? É uma pergunta importante. Registo positivamente a sua declaração sobre a linha de apoio à tesouraria, pergunto-lhe, no entanto, se não deveria haver um plano de diversificação em termos de cadeia de valor. Ou seja, porque apesar do que o Sr. Primeiro-Ministro diz, há em setores, além do turismo, por exemplo no têxtil, matérias-primas que vêm da Ásia, designadamente da China, e que as empresas, se não recebem a matéria-prima, param, se param não produzem, se produzem não vendem e se não vendem entram, obviamente, em colapso. É uma matéria muito importante. Deixava-lhe ainda sobre este assunto e tema do dia estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, estamos a acompanhar setor a setor o problema das cadeias de fornecimento, as indicações que existem são positivas, visto que parte importante da indústria chinesa retomou a laboração e, portanto, pode não haver quebra dessas cadeias. Em segundo lugar, acontece que não temos voos diretos para a Coreia do Sul. Em terceiro lugar, o controle térmico não é aconselhado pelas autoridades médicas, além de mais porque é bastante enganador. Se eu tiver tomado um paracetamol, provavelmente não tenho febre, mas também posso ter febre por um outro motivo qualquer que nada tem a ver com a contaminação. Finalmente, quanto às contradições, eu acho que verdadeiramente não há contradições. O Sr. Deputado, ler com atenção a entrevista da Sra. Diretora-Geral da Saúde, é muito clara sobre o que diz. Nenhum de nós foi o responsável. Ah, mas é que o título não foi ela que fez, como sabe. E o Sr. Deputado tem muitos anos da política para seguramente já ter visto títulos sobre as suas palavras que não correspondem efetivamente ao que isto transmitir. A Sra. Diretora-Geral tem a oportunidade de esclarecer o significado do conceito técnico de taxa de ataque que foi erroneamente interpretado manifestamente naquela manchete. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor. Sr. Primeiro Ministro, em relação aos controles térmicos, chamo-nos só a atenção que, por exemplo, Londres, Praga, Bratislava, Istambul, Dubai, 20 dos grandes aeroportos americanos, Singapura, Toronto, estão todos a fazer controles térmicos, devem estar todos errados. Vossa Excelência seguramente é que estará absolutamente certo. Relativamente ao controle térmico, chamo-lhe a atenção que dos 27 Estados-membros da União Europeia, só um adotou essa medida nos aeroportos. Sabe qual é? A Itália. Os outros 26 adotaram a mesma posição que Portugal. Queria tranquilizá-lo. Nunca dependerá de mim, dependerá única e exclusivamente do aconselhamento técnico da Autoridade de Saúde Pública, que é a Direção-Geral de Saúde. Quando entender que esse controle deve ser feito, será feito. Quando entender que não deve ser feito, não deve ser feito, eu, por mim, cego disciplinadamente as orientações técnicas que forem dadas.